A gente tá naquela idade picles, né? Como assim? Conservado. É conservado, tudo em conserva. Mas você é novo, você é novo, você é novo. 55, 55. Já tá com 55? Não parece. Também, aí, tá com carinha ainda, mesma época que eu conheci. Mas não parece. Eu não bebo, não fumo. Não vivo, né? Não bebe, não fumo, também não. Não também. Eu não fumo, sacou? Não usei droga na minha vida, eu sou um cara que me revestiu, eu nem acredito. É verdade, é verdade, é verdade. As pessoas falam, pô, o Sérgio é doidão. Eu não usei nada, brother. Falei, cara, Sérgio é o cara mais careta que tem. Nem espentei nada, não usei nada. As pessoas... As pessoas acham, confundam. Minha marvada? Nada, 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 nada. As pessoas não gostam mesmo. Não tenho nada contra nada, mas eu tô dizendo. Mas eu não usei nada. As pessoas se decepcionam. Falaram, porra, mestre. Uns me chamam de mestre. Mestre. Mestre, os magos. Mestre, você já é assim, né? Você já é assim, mal. Você não precisa de... Você precisa do antídoto, não do veneno. Você já é muito animado, gente. É verdade. Eu sou um desses também, sabe? É, você é animado. Mas eu já usei. Eu já... Tu já usou o Zé Laforte, tu? Já bebi, já cheirei. Já foi doidão? Já foi doidão? Já, já. Não muito... Por muito tempo, porque eu tinha que pensar em cantar. Mas eu não vou fazer a linha. Ah, eu nunca fiz. Fiz, fiz. Me diverti. E atrapalhou a sua voz, carreira? Não, porque eu sempre parava assim, antes de cantar. Mas eu parei também, porque meu pai era alcoólatra. Então, eu não podia... Um exemplo em casa, né? Eu não podia ser tanto... Agora, eu tenho inveja de quem pode beber com... E é possível beber com... Claro, socialmente. Socialmente. Eu faço. Eu bebo assim. Você bebe assim. Eu morro de inveja. É, né? Eu sou dos que não... Tu mete o pé na jaca mesmo, né? Eu não bebo uma. Até passa um pouquinho. Às vezes você passa, mas... Como é que tu paralisais as drogas todo dia? Você falou, eu vou parar tudo. Exatamente. As pessoas falam isso. Não precisei de nada. Agora, é o caminho mais difícil. É o de falar, o que eu tenho a perder é muito maior. Exatamente. Ainda mais o talento que você tem. E foi esperto em isso. O que eu penso? Eu percebi que as pessoas ao meu redor, algumas pessoas, estavam apreciando o espetáculo da decadência. Eles estavam até alimentando. A ver um artista cair, vem demais e é mais interessante do que a ascensão dele. E eu falei, quer saber? Vão se danar, porque eu não vou fazer esse espetáculo pra você. E parei. Puta, que legal, cara. Porque eu senti que as pessoas estavam se divertindo muito. Que bom que você teve essa consciência, cara. Porque um talento como o teu, raro, é uma coisa que não poderia ser desperdiçada. Ia ser uma idiotice sua. O meu marido bebe um vinho de vez em quando, sabe? Ele consegue e eu não consigo, então eu não posso. Você não gosta, né? Você gosta. A verdade é que... Não é verdade. Ele gosta. Mas a verdade... É que eu não tenho controle. É, não tem controle. Então é. Então não bebo. A verdade é que tem um determinado momento na vida, mas quando você amadurece, você sabe qual é o melhor caminho pra você. É que é difícil você jogar no amadurecimento. Só que ainda bem que eu não esperei muito. É, você viu ainda novo. Você chegou, você viu a parada e falou assim, qual é o melhor caminho? Porque, porra, se você pegar o outro caminho, tu vai se destruir. Aí você ia perder esse teu talento todo. Porque quantas pessoas nós perdemos, cara? Você acabou de cantar uma aí que era um Punta de Unferon, James Joplin. Você cantou ela aí agora que eu fiquei até arrepiado. Ele, porra... Caça é Hélia. A Winsel Rios. A Winsel... Whitney. Whitney. É que eu não sei falar o nome dela que ficou. O cara ria. Aí vocês podem me rir de mim, bicho. Ó, ó, essa molecada aí. É tudo poliglota, é tudo poliglota, né? Essa molecada aí acha que... Ele já vai sabendo inglês. Mas não, por isso que eu não falo, entendeu? Eu quero falar o nome das pessoas. Não, Bruno, não liga, não. Não, você que tá me vendo aí. Todo mundo lhe entendeu. A molecadinha aqui é tudo do... Eu digo, Bruno, pode rir. A geração do Tela. Aí eu falo o bagulho aqui, eles ficam rindo de mim ali. Entendeu? Ficam rindo de mim ali. É muito engraçado. Aí o Whitney... Whitney. Whitney Houston. Irmão, eu sou fã dela. Pô, todo mundo. Ela morreu na banheira. Pô, algum talento, meu irmão. Tu sabe cantar aquela música lá do Guarda Costa? Tu consegue meter aquele... Aquela ali. E aquela foi bem isso, né? O povo foi vendo, né? Ela ia se acabando. E essa apreciação mórbida. É uma curiosidade mórbida de falar um prazer mórbido de ver as pessoas caindo. E eu senti isso, gente. E eu falei, eles não vão ver esse final. Eu sou final Tina Turner. Eu quero um final feliz pra minha biografia. Eu quero um final triste. Scheidenfreude. Como é que é? Scheidenfreude. Scheidenfreude. É o prazer de ver o outro se dar mal. O prazer da vergonha. De ver o outro se ferrar. Se ferrar, exatamente. Tem uma palavra em alemão, né? O alemão tem essas possibilidades de juntar as palavras. A verdade é que é o seguinte. Você tem que perceber, quando as pessoas te olham, quando você chega num lugar, você tem que ver quem é que brilha os olhos quando te vê. É verdade. Quando te vê bem. É, quando te vê bem. Porque é muito difícil. É verdade. Você sente que você tem que ser esperto pra viver bem nesse mundo. Você tem que saber se defender, se juntar às pessoas positivas, procurar sempre as melhores energias, dar risada, sacou? Você tem que lugar que você possa se dividir. Com quem você dá risada, você pode te contar. É complicado, brother. O mundo é complicado pra viver. É complicado. Porque hoje em dia existe muito o lado da maldade. As pessoas já te olham com o inferno. Você não pode ser uma pessoa muito feliz. Outro dia eu conheci uma pessoa e eu falei assim, mas vem cá. Ela terminou com um cara. Eu não vou falar o nome dela. Aí ela falou assim, eu falei, mas vem cá, mas por que tu terminou com um cara, bicho? Porque ele ria muito. Oh, Deus. Que ele ria muito? É, que ele ria muito. Aí eu falei, porra. Aí é, o mundo tá doido mesmo. Essa foi a maior que eu ouvi. Essa é pra aprender, né? E o apelido dele era sorriso, porque ele era um cara que... Pra ver que ria é demais, certo? Não é piada não, brother. Aí eu falei, vem cá, cara. Aí ela falou assim, pô, mas... Porque eu sempre dou conselho pro meu cabelo. Vamos jogar o Google aí pra ver a gente vai descobrir quem é. Aí ela falou, a risada dele me incomoda. Ele é feliz demais. Olha que loucura. Tem gente que fala isso. Eu ouvi muita gente falar papo. Ele é feliz demais. Acredita nisso, brother. Ele é feliz demais. Você vê como é que a felicidade incomoda, né? Às vezes, né? Pô, tu tem que ser um cara, às vezes, meio triste pras pessoas pra você poder... Entendeu? Eu fiquei impressionado, brother. Falei, vem cá. Tu queria um cara que, de vez em quando, ficasse chorando, triste, babá? Ah, ele é feliz demais. Ria de tudo. Ria até do que não tem graça. Mas ele acha graça, brother. Que loucura isso. E o apelido dele é sorriso. Sorriso. É. Sorriso se ferrou. Que ele continue rindo. É verdade. Tem que goste dele assim, coitado. Tchau. 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 Obrigado.